Galera, aqui quem fala sou eu, Marcelo, trazendo mais um vídeo do meu canal Dicas de Manejo de Pássaros E galera, já vou pedindo pra você se inscrever no canal e deixando seu like E hoje estamos aqui com o primeiro vídeo de 2019, né? Pra vocês aí que sabem, que acompanham o canal aí, primeiro vídeo Aqui galera, tem uma fêmea de coleiro Fêmea do meu padrão E galera, já vou pedindo, se inscreve no canal, deixe seu like Estamos chegando a 30 inscritos, faltam mais 3 Então vamos lá, compartilha aí, deixa o like e se inscreve Felizmente galera, no vídeo anterior eu mostrei meu canário belga, né? Pra quem acompanha o canal aí já sabe E aquele canário galera, ele morreu Mas eu vou estar adquirindo outro pássaro aí Vou amanhã na feira, vou estar comprando um pássaro aí Mas vai depender muito, né? Aqui tem um tizinho galera Que é do meu padrasto também, eu tô sem pássaro galera Aqui o tizinho do meu padrasto Muito cantador Vou estar botando um vídeo dele no canal E aqui a fêmea de coleiro Então foi isso galera, tomara que vocês tenham gostado do vídeo Se inscreve no canal, deixe seu like Falou!